Fazenda Pantanal Agora, ó, eu vamo tocando Há outros dois lados Meu Deus, são muitos Eles já foram bonitos, já? A gente tá vindo de lá Vão gostar muito, tá doido Olha só, que coisa linda, ó Sente o que é chapada O que é esse cerrado Vai, Alã, pode ir que eu tô filmando Soltinha, ó Estamos aqui na Cascão O Cascão O Cascão O Cascão O Cascão E aqui é o visor Globo Repórter Brilha sonora Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês Ela tá choca E eu estou aqui Ei, doido Estamos em Mato Grosso do Sul Perto da novela Paraíso A novela da X6 Vou desligar Amigo, hein É, negão Faz ele pular Adriano tá com peninha É, amigo Aqui tá o Juca e Tonhão Tonhão, sei lá Esse aqui é o Juca Aqui é lá o Tonhão, mas negão É Toma E ó Faz ele pular? É, ele pulou O pulo dele é saco Ele é pesado, acho Tá pensando que ele é o João do pulo? Aí, garoto Agora, faz ele pular e a gente pega aí o jacaré É o Ponhão agora É o Ponhão, doutor Faz a bola Deixa ele pular e pegar para a gente ver Uhul, peguei, ó Vou fazer ele pular agora Não pode? Vai pegar, sim Então tá, deixa ele agora para pegar Gente Estamos na Bahia Grande Olha que pôr do sol esplêndido aqui do Pantanal Olha os jacarés aqui acompanhando a pescaria Aqui, ó, estão meus amigos, companheiros, turistas Eduardo, ele é meio alienígena Aqui Não chega a ser um turista porque ele é meio maluco Ele quer dar a mão para o jacaré Aqui tá o Alan Cláudio, nosso guia Experientíssimo Conhece tudo Vê tudo A 300 quilômetros de distância Ele enxerga o animal Aqui não é o guia É o tradutor Ele faz questão de deixar isso bem claro Não é guia, ele é tradutor Mas esse pôr do sol, né, gente Bahia Grande Que desemboca no Rio Miranda No Pantanal Sul Mato Grossense Mais uma aventura de Andri Alain No Pantanal Gente, esse é o sol Nascendo Aqui na Fazenda Bahia Grande Miranda, Mato Grosso do Sul No Pantanal É a coisa mais linda, gente Como é lindo esse lugar Como é linda essa natureza Aqui a Fazenda Canto dos Pássaros Esse é só lindo Aqui na Fazenda Canto dos Pássaros Então a Fazenda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava os três em pé. Agora só umzinho está com a cabeça para fora ali. Essa é a ave símbolo do Pantanal, o Tuiuiu. Ah, levantou a cabeça de mais um. A mãe dele, o pai dele deve dar uma bicada para ele cair, para ele voar. Aí ele voa, ele fica uns três meses para ir aqui com o pai aqui. Aí depois ele pega, vai embora. Ele procurou outro território. Não fica aqui. Não fica? Não, só o casal aqui. Não, só o casal aqui. O casal faz, ele bota no mesmo ninho todo ano. Olha o barulho. Ele quer comer. Olha o biquinho aberto. Ah, estão reclamando que querem comida. Ele traz comida, água, tudo aqui no papo do lado. Não é o papo, é um lugar próprio que ele tem. Ele engole um pouco e traz. Chega aí, ele devolve para o melhor. Tuiuiu. Esse pé de árvore é uma árvore cerejeira. Vocês conhecem a cerejeira? Conhecemos. Ela dá uma sementinha a mais do que é. Olha. Ela voou um aviãozinho ali. Tem outro lá na ponta. Com quatro filhotes, caralho. É muito filhotinho para ele cuidar. Quatro filhotes. Pessoal se vinga tudinho. Caramba. Mas não vinga, é difícil. Por causa do alimento. Se não faltasse alimento para todos, vingar tudinho. Quatro filhotes, gente. Você vê ali que já tem um maiorzinho, outro mais grande. E esses que estão mais grandinhas que estão comendo mais. A luz do sol não está atrapalhando ainda? Não. Está de lado. E ficou paradinho igual estátua. Ficou. Gente, eu estou impressionada porque é muito calor. E para quem vai ficar parado ali, né? Pois é. É mais quente que fica ainda. É verdade. Se esse como ele fica andando ali, assim, vai ficar parado assim. Esquenta mais. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. É bom. Vamos lá. O Carcará, gente, é o gavião mais famoso do Brasil. Ali é o cavalo do Alain. Querendo passar a frente ali do Carcará. Tranquilão, com a isca dele lá no bico. Caça dele. É raro ver ele passeando assim. 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 Olha só, olhando pra gente. Tira um pouco o zoom aí. A gente tá assim, ó. Fazenda Pantanal. Então, agora, ó, eu vou no Tocando. A outros dois lados. Você é guia? Meu Deus, são muitos. Eles já foram bonitos, já? Ah, a gente tá vindo de lá. Vão gostar muito. Tá doido. Se vocês fizeram, ó, quase tudo. Ai, gente, eu acho que eu vou enlouquecer nessa fazenda. Bahia Grande. Pantanal, Mato Grosso do Sul. Na cidade de Miranda. É simplesmente lindo. Eu que amo pássaros. Tô num verdadeiro paraíso. Tô num bek. Tô num bote. Tô num bote. Tô num bote. Tô num beato. Ulo que nem você que pegue. E aí ó, o Alan lá na frente. Alan, tudo bem aí na salcavalgada Alan? Tá fazendo uma cavalgada no Pantanal, que é o nosso guia, aqui alguns turistas, casal de Suíço. Lá na frente outro guia, o Alan, aqui tô eu, também o meu cavalo, né? E aí, mais uma aventura pantaneira. Esse aqui é o meu último da fila, o pangarezinho. Até daqui a pouco. Gente, olha a gente agora passando aqui no pântano. Maneiro, né? Com os nossos cavalos pantaneiros. Olha só, a galera tá se divertindo agora. Com ovo de ema, ó, que a gente achou aqui no meio do Pantanal, aqui, no passeio a cavalo. Aí, um ovo de ema no Pantanal, um lago, mais uma aventura pantaneira e segue. Um, bom, bom. Tchau. 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 Juninho, Juninho, Juninho. Cadê o Juninho, hein? Ih, esse aqui que tá vindo aqui, hein? Esse aí é o neguinho, fi. Neguinho, hein? É? Tem dia que sai nove, jacaré, que vem igual tudo lá, longe lá. Daqui a pouco começa a aparecer mais. É? É? Amigo? Dory? 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 Sensacional. Hein? Dory? É? É? Aina? Crapagula dela, fi. É? Dory? Igual? 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 Corne? Existe no palco. Onde está? Legal, é? Tony, Tony É? Esse aqui é o Negão Aquele lá é o Tony, está muito lento O Tony é o primeiro jacaré que acostumou com a gente Depois dele começou a vir os outros Bem lento para nadar Mas vem É Legal, hein? Legal, o que é isso, cara? Nossa, vem Tô fichado, legal É Incriente O jacaré mais come Ou mais pequeno Ele Detona Ele come só para o filhote Come A fêmea tem que estar cuidando É Olha esse aqui, olha Olha Certo Olha 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 o pão Olha 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 Que delícia Você viu? Isso aqui, olha Os pescadores descobriram que é bom pegar paixão Quebrais Só que Na hora Quebrais Na hora Quebrais Só que Eu vou viver Na hora Que todo o peixe É É Aí Gente, olha Safari De capivara Olha Quantas? Essa família Estão tranquila Bem mansão Elas são mansas Essas, né? Nem correram É E outros Tem que ser mais acostumado com a gente Olha Olha Que delícia Esse é um Limpinha Tomaram bom Ó Vai Vim É Vim É Vim 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 Amém. A gente viu um grandão, ó. Não, não tinha não. Eu vi bem, mas a gente tinha um touro. Eu não vi não. Eu já parou o pé de caramba. É minha, é mona. É minha, é mona? Que que é? É, que que é? É minha, é mona? Isso é uma ema, gente. Não sei. É uma ema, não é minha, mona. É uma ema, não é minha? É? A pequenininha? É. É presa fácil para ontem. É.